Música Bem-vindos amigos do Floripa em Foco, hoje vamos falar sobre a semana inclusiva para falar a respeito conosco no estúdio o fiscal do trabalho, diretamente do Ministério do Trabalho e Emprego, Alberto Souza. Bem-vindo Alberto. Devo chamá-lo de doutor? Não, pode me chamar de Alberto mesmo. Também formado em Direito e também Psicologia e hoje dedicado a melhorar o mundo do trabalho, principalmente para as crianças, para os portadores de deficiência, para os aprendizes. Mas para começar, qual que é o conceito de trabalho hoje? O que é considerado trabalho? O trabalho é toda atividade que você faz, sem ser por lazer, sem ser por hobby. Ela transcende inclusive o conceito de subsistência. Você pode desenvolver trabalho e aquilo não necessariamente ser como uma fonte de renda, uma fonte para que você tenha qualquer tipo de ganho, que é o caso do trabalho voluntário, por exemplo. Se formos pensar no conceito de trabalho infantil, ele vai cair nessa mesma categoria. Independentemente daquele trabalho gerar algum tipo de exploração econômica, independentemente daquela atividade ter algum tipo de repercussão econômica, ela será considerada sim trabalho. Então é toda atividade que você faz com regularidade, com pessoalidade, com não eventualidade e que não é por lazer, não é por esporte, não é um hobby. Mas pode ser também voluntário que inclui... Pode ser voluntário. Não necessariamente trabalho tem repercussão econômica. E no mundo do trabalho, no mundo das regras, das leis humanas, todo o trabalho tem que ser registrado, regulamentado, protegido? Então, todo o trabalho tem que ser protegido por algum tipo de contrato. Então nós temos o trabalho registrado em CTPS, o trabalho por prazo indeterminado, a carteira de trabalho e previdência social, antigamente chamava-se CTPS, desculpem. É a carteira de trabalho. Então, esse trabalho tem que ser registrado ali. O que ocorre é que com o passar dos tempos, nós temos novas modalidades de trabalho. Então, além desse clássico, que ele é registrado ali na carteira e que a pessoa tem uma relação de longo prazo, sem uma data pré-estabelecida para término dessa relação, hoje nós temos também os contratos por prazo determinado, nós temos os contratos por prazo intermitente, por tempo intermitente. Então, nós temos hoje várias modalidades de trabalho. Agora, é importante que se diga que todo o trabalho tem que ser protegido por um contrato. o que realmente... Mesmo o voluntário? Eu acho que até o trabalho em voluntário, e aí é uma opinião pessoal, é interessante que você tenha ali um contrato de prestação voluntária para que você proteja todas as partes que estão envolvidas naquela relação. E principalmente quando a gente está falando de trabalho com repercussão econômica, aí ele tem que ter a garantia de um contrato. Você faz o registro, nem que seja, eu estou contratando a pessoa para trabalhar 15 dias. Se eu estiver contratando uma pessoa, eu tenho que fazer aquele registro. Posso fazer o registro dizendo que ela vai trabalhar só 15 dias para mim, ou que ela vai ter uma jornada de trabalho reduzida, ela vai trabalhar só 4 horas por dia, ou vai trabalhar... não tem problema. São várias as modalidades que são aceitas. Só que esse trabalho tem que ser registrado para que aquela pessoa esteja protegida. ela vai ter... porque tem repercussão previdenciária, tem repercussão para uma série de coisas, para acidentes de trabalho. Então é importante que... e faz parte do conceito de trabalho decente, né? Você ter ali o seu trabalho de alguma maneira formalizada, sua relação de trabalho formalizada. Agora, por que eu disse quando você contratar pessoa? Porque obviamente você pode contratar uma empresa, uma prestadora de serviços. Então, por exemplo, eu tenho uma obra para fazer na minha casa. E aí, ao invés de eu contratar uma pessoa física, eu vou contratar uma empresa que vai lá e vai fazer o serviço. Então, aí é um contrato de civil, uma relação civil. Contrato atual civil e não um contrato de trabalho. Obviamente, essa empresa que irá me prestar o serviço, ela terá relação trabalhista com os empregados dela. O ideal, então, é que haja um trabalho, esteja tudo descrito, prazo, durabilidade. E é assim que acontece? No dia a dia aí, é isso que se vê? O Brasil... se a gente for pensar na nossa cadeia produtiva formal, hoje as grandes empresas... as empresas formalizadas, elas funcionam assim. O que acontece é que nós temos um número de informalidade muito grande. Nós ainda temos... o Brasil ainda é um país com um número bastante alto de informalidade. Só que quando eu falo em informalidade, eu me refiro a tudo. Assim, desde aquele vendedor ambulante, que não é MEI, não é um microempreendedor individual, não é empregado, apesar de que muitas vezes ele está prestando serviço pra alguém, ele está trabalhando com a mercadoria de uma outra pessoa, ele está respondendo pra uma outra pessoa. Então, nós, infelizmente, nós ainda temos um índice bastante alto. Não é o mais alto do mundo, tá? Mas... Acontece muito, né? Acontece bastante. Eu diria pra você que cerca de 40% da nossa população apenas tem trabalho protegido, trabalho registrado, o restante é uma informalidade. Alguns países chegam... a informalidade chega a 80%. Há países da América Latina que a informalidade chega a 80%. Em países da Europa, esse percentual é o quê? 90%, 95%? De formalidade. Nós temos 90% de formalidade. Ao passo que na América Latina nós temos quase o inverso, né? Chegamos a ter 80% de informalidade. Então, o senhor tem muito trabalho pela frente ainda, hein? Algum trabalho. Algum trabalho pela frente. Muito bem. Então, qualificamos trabalho e vamos falar agora sim da semana inclusiva, que acontece de 19 a 24 agora de setembro. Já deve-se ter ouvido falar, você telespectador internauta, do dia D, o dia de inclusão da pessoa com deficiência, né? E agora o dia virou uma semana. E esperamos que futuramente seja um ano inteiro, né? E essa semana traz novidades, tanto culturais quanto palestrantes. Dá pra falar um pouco da programação dessas novidades que estão vindo? Então, nós vamos ter uma semana bem movimentada, uma semana com uma série de atividades. A abertura vai se dar na próxima segunda-feira, ou segunda-feira, dia 18 do 9, agora, às 14 horas. Com um convidado especial. Com um convidado muito especial, que é o Clodoaldo Silva, nosso medalhista paraolímpico. Uma experiência de vida, uma inspiração de vida realmente pra todos nós. E a ideia da semana inclusiva, como você bem colocou, começou como um dia D. Começou como um dia que era um dia no qual nós chamávamos as empresas que deveriam contratar, designar um percentual das suas vagas para a contratação de pessoas com deficiência. E era apenas um dia. Era um grande dia marcado para a contratação de pessoas com deficiência. Só que isso foi crescendo e acabou chegando até uma semana inteira de atividades. A semana inclusiva, ou semana de inclusão, da pessoa com deficiência. Onde é abordado vários aspectos. A questão de acessibilidade, ela é discutida, ela é pensada. Existe todo um espaço de reflexão para pensar essa questão da acessibilidade. Leis normativas. Leis normativas, acesso ao serviço público. Como que eles vão acessar serviços públicos, se muitas vezes você vai ter barreiras arquitetônicas que impedem a pessoa com deficiência de acessar algo que é uma garantia para todos que é o serviço público. A inserção da pessoa com deficiência no esporte, lazer. Enfim, uma série de discussões que passam cotidianamente pela vida de uma pessoa com deficiência. E, inclusive, a sua inserção no mundo do trabalho. A abertura é segunda-feira no Beramar Shopping. Beramar Shopping. Aqui no centro de Florianópolis. E vai ter vários locais com atividades, né? Vamos ter vários locais. Nós vamos ter na Fundação Catarinense de Educação Especial, seminário, com a participação ainda do Clodoaldo Silva. Na terça-feira já é isso. Na quinta-feira nós temos um seminário na Assembleia Legislativa. Nós temos atividade no Museu... Victor Meireles. Victor Meireles, exatamente, aqui no centro. O encerramento vai ser feito na Beramar de São José. E, às vezes, as pessoas confundem a Beramar de São José com a Beramar aqui do Estreito. Não é? É a Beramar de São José. São José. A do Estreito é aquela que não leva a lugar nenhum. E a de São José, pelo menos, que traz até... Então, tá explicado. Vai ter o que lá? Esporte... Nós vamos ter, justamente, atividades esportivas. Esporte adaptado para pessoa com deficiência. E o ingresso, quanto custa para ver isso tudo? Não, todas as atividades são abertas ao público, gratuitas. É uma atividade que é para a população, é para a comunidade mesmo. Para a comunidade, não só portador de qualquer... Não, só portador. Eu acho que é um momento ali de festa, é um momento de integração, sabe? Porque hoje, e vínhamos discutindo isso, o conceito hoje do que seja deficiência, ele não é mais um atributo pessoal. É a interação, é justamente como vai se dar essa limitação, a interação entre essa limitação física, essa limitação pessoal, portanto, mais o meio ambiente, mais os aspectos sociais, mais os aspectos psicológicos. Então, vivemos hoje um conceito de integração, um momento de integração, no qual a pessoa com deficiência, e inclusive a própria designação. Hoje chamamos pessoa com deficiência, antigamente eram portadores de necessidades especiais. Pois é, como é que se qualifica quem é portador de deficiência? A convenção da ONU, só voltando à tecnologia, a convenção da ONU, ela mudou essa nomenclatura de pessoa, portador de necessidades especiais, para pessoa com deficiência, porque pessoa com deficiência é importante que, em primeiro lugar, registre-se que é uma pessoa. Acima de tudo, a qualidade de pessoa. Então, tem que ser integrada ao restante da sociedade, tem que ter acessibilidade, tem que ter toda a garantia de direito que as demais pessoas têm, o direito de ir e vir, acesso à escola, acesso ao mundo do trabalho, a qualificação profissional, acesso ao lazer, ao esporte. A pessoa com deficiência, ela tem que ter, porque, acima de tudo, ela é pessoa. Então, ela tem que ter. E hoje, o conceito de... Pessoa com deficiência, portadora de deficiência. De deficiência, ele vai ser justamente essa interação entre as limitações pessoais, com as barreiras que ele vai encontrar ali no meio ambiente. Mas a gente fala de barreiras físicas, barreiras sociais, barreiras psicológicas, porque, muitas vezes, a pessoa que ela é portadora de uma deficiência, então, uma característica pessoa muito própria, se ela tiver acessibilidade, se ela tiver acesso à educação... A deficiência nem incomoda. A deficiência ali, ela vai ser muito menos visível, ela não vai marcar a vida daquela pessoa de maneira forte. Agora, se eu encontro barreiras a cada instante... Ficadarias, calçadas, desníveis, aí a sobressai. E as barreiras sociais mesmo, de discriminação, de pré-julgar limitações. A gente tem alguns pré-conceitos, como, por exemplo, a pessoa cega é excelente massagista. A pessoa surda, ela tem uma habilidade muito grande para trabalhar em locais fechados e isolados, num almoxarifado, por exemplo. Algumas pessoas têm, e isso ainda faz parte do imaginário. E, na realidade, a gente tem que entender que o ser humano, ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Eu posso ter uma pessoa com qualquer tipo de limitação, com qualquer tipo de deficiência, exercendo qualquer tipo de atividade. Obviamente, desde que o meio ambiente esteja preparado para recebê-la. Desde que não haja limitações, barreiras físicas, barreiras sociais, barreiras de discriminação que vão impedir o pleno desenvolvimento daquela pessoa. Bacana isso. Todas essas pessoas são... podem ser muito melhores do que são, né? Claro. Haja visto o Clodo Alto, que não tem o movimento das pernas, e é um medalhista paraolímpico. E a gente vê pessoas aqui na Sinaleira, no pé do Morro do Bocotó, saudáveis, e, no entanto, ali na Sinaleira. É, mas isso tudo faz parte de um contexto muito maior. Nós também não devemos nos apressar e tirar disso algum tipo de juízo. Porque é aquilo que a gente vinha falando, né? Como aquela pessoa chegou naquele momento, né? De estar ali na Sinaleira. Toda uma vida de limitações, de negação de direitos, a levaram àquele momento, né? Muitas vezes por questões que transcendem aquela pessoa, que transcendem a vontade daquela pessoa. Já é histórico na família. Ela acaba tendo... Se a gente for parar para olhar, ela acaba tendo negativa de direitos a sua vida inteira. Ela teve negativa de direito a acesso à educação, a qualificação profissional, a uma moradia, muitas vezes, a uma moradia digna, a uma alimentação, a uma... Informação. Ah, informação. A saber que você é uma pessoa... Que, acima de tudo, você é a pessoa e que você é portador de direitos. Mais do que portador de deficiência, você é portador de direitos, de dignidade, que é intrínseco ao ser humano, ao conceito de pessoa humana, é o conceito de dignidade. A dignidade da pessoa humana. E aí, às vezes, a gente para até para pensar assim, é redundância falar em pessoa humana? Não, não é. Porque hoje nós temos a pessoa jurídica, nós temos a pessoa humana. E agora, o que caracteriza, o que individualiza o ser humano como completamente separado de todo o restante do universo, é que ele é portador de dignidade. E apenas o ser humano é portador de dignidade. Porém, todos os seres humanos são portadores de dignidade. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem essa noção de que ela é portadora de dignidade. Ela se vê como portador de alguma deficiência, mas não se vê como portador de dignidade. É uma característica muito maior de ser humano. E parece uma coisa também construída, né? Para a pessoa ter uma baixa autoestima, se achar lixo. Não procede isso também? Infelizmente, eu diria para você, que tem até a ver com esses preconceitos e a maneira como o imaginário coletivo se desenvolve, é o de segregação, é o de separar em caixinhas. Vamos lá, o que é desejável para um lado e o que não é desejável para o outro. O que é normal, e a gente tem que colocar entre aspas, porque se tem alguma coisa mais abstrata, seria o conceito de normalidade. O que é normal? Eu mesmo não faço a menor ideia do que seja normal. E ele é psicólogo. Mas é delicado mesmo o conceito. Quem que disse o que é normal? Então são segregações, são maneiras de você colocar cada um numa caixinha. É claro que se a gente for pensar em controle social, é muito mais fácil você controlar uma sociedade que está ali toda compartimentalizada, toda separadinha em caixinhas. Desconfiada da outra caixinha. Mas o ser humano não cabe em caixinha nenhuma, né? É isso que a gente tem que entender, o ser humano não cabe em uma caixinha. A pessoa com deficiência é ilimitada, ela é portadora de dignidade, ela tem potencialidades infinitas. A gente não pode se conformar com essa compartimentalização, essa coisa de... Não podemos, nós não podemos. E a ideia da semana, inclusive, é isso. É marcar para a sociedade essa discussão que as pessoas com deficiência, elas têm um potencial tremendo, como qualquer outro ser humano, ele vai ter um potencial tremendo. Chamar as empresas, inclusive, também, para que cumpram com a sua obrigação, que deem essa resposta social. Porque a empresa está inserida em determinada comunidade, e é dali que ela tira o lucro dela. Então, assim, não é um favor que ninguém esteja fazendo para ninguém. Não é favor. Não, não é favor de maneira alguma. Se ela está tirando o lucro dela ali, é justo que ela tenha um retorno social. Uma coisa que é muito interessante, é que muitas vezes, nós aqui, principalmente no Brasil, a gente tem a mania de achar que a gente vive sob a égide de um Estado pesado, um Estado que nos impõe um monte de obrigações, no restante do mundo não é assim. É assim também no restante do mundo. É assim no mundo inteiro. A gente tem, na Europa, a partir das duas grandes guerras mundiais que tivemos no século passado, nós tivemos um alto índice de pessoas mutiladas, de pessoas que acabaram sendo portadoras de deficiência. Pessoas com deficiência. Tanto físicas, quanto psicológicas. Balos de toda a ordem. E a Europa, ela se preocupa da inserção dessas pessoas no mundo do trabalho ou reinserção, no caso de ex-combatentes de guerra, desde a década de 40, você vai ver leis protetivas em países europeus, que dizem que as empresas devem designar um percentual das suas contratações para pessoas com deficiência. Comentavas antes de entrarmos no ar que na Alemanha, uma empresa que já tem 20 funcionários, já tem que deixar 5% para portadores. Veja bem, no Brasil, essa cota vai começar para empresas que tem a partir de 100 funcionários, a partir de 100 trabalhadores, começa com uma cota de 3%, aí a partir de 501 trabalhadores ela vai para 4% e a partir de 1.001 trabalhadores é que ela chega a 5%. Na Alemanha, a partir de 20 funcionários, a empresa já é obrigada a contratar 5% de pessoas com deficiência. Então, quer dizer, não é uma obrigação nossa, do piniquim inventada por nós, não. Não é excesso de leis. Não é excesso de leis, não é o Estado querendo interferir na vida das empresas, não, não é. Isso é assim no mundo inteiro e é importante que assim seja porque todos temos a nossa parcela de responsabilidade social. Toda a nossa atividade tem que ser pensada para dar algum retorno para a sociedade. Floripa, em foco especial sobre a semana inclusiva 2017, organizada por uma série de parceiros e capitaneada pelo Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Fundação Catarinense de Educação Especial, todas as associações ligadas à pessoa com deficiência do Estado de Santa Catarina. A SIC, Fundação Catarinense de Educação Especial. Temos 30 instituições aí em articulação para que essa semana aconteça. E com novidades. Esse ano, o que nós vamos ter de novidade é o seguinte, que as pessoas com deficiência que comparecerem no dia D, o dia D vai ser sábado. A feira de empregos, né? Que é o dia do feirão de emprego, sábado, dia 23 do 9, a partir das 9 horas da manhã, no IFSC, ali da Mauro Ramos, tá bom? Super acessível. Então, das 9 da manhã às 5 da tarde, num sábado, que o trânsito já está bem melhor, as pessoas conseguem chegar com mais facilidade. Tem um ponto de ônibus ali na frente do IFSC, então, não vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou seja lá do que for. Ali é bem acessível, tá? Se for lá. As empresas que são devedoras de cota vão montar estandes e vão estar disponibilizando vagas para pessoas com deficiência lá no IFSC, tá bom? E as empresas que tiverem com estande lá montado é porque estarão disponibilizando vagas, tá? Além disso, toda pessoa com deficiência que comparecer, e obviamente que queira, que assim o queira, vai preencher um cadastro e vai ter um acompanhamento ao longo aí do tempo. Então, vai pro ano que vem, a pessoa vai continuar sendo acompanhada por várias instituições. Pela Fundação Catarinense de Educação Especial, pela Associação de Inserção dos Cegos, pela Associação de Pessoa com Deficiência, que vai fazer um acompanhamento pra entender o que acontece na vida dessa pessoa. Se ela tá conseguindo se inserir no mundo do trabalho, qual dificuldade tá encontrando, quais as dificuldades, tá? Vai fazer um trabalho, essas fundações e associações, elas vão fazer um trabalho junto às empresas, porque muitas vezes a empresa disponibiliza a vaga pra pessoa com deficiência. Mas aquela vaga não é a mais adequada pra pessoa com deficiência. Muitas vezes a gente consegue identificar dentro da mesma empresa uma outra vaga, uma outra função, num outro setor que seja mais adequado à pessoa com deficiência. Então, a fundação e as associações, elas vão fazer esse trabalho muito detido com as empresas, vão verificar o que a gente pode ajudar vocês aqui, talvez num projeto pra acessibilidade, numa adaptação aqui das atividades, um treinamento, muitas vezes um treinamento, uma sensibilização pras equipes de RH, muitas vezes uma sensibilização pros demais trabalhadores daquela empresa, porque aqueles futuros colegas de trabalho, eles vão ser responsáveis por receber esse colega que é uma pessoa com deficiência. E eles vão ter que, de alguma maneira, integrar a pessoa com deficiência ali naquele microcosmos que é o ambiente de trabalho. Pode ser uma superação pra eles também, né? Uma vivência. Não tem a menor dúvida. Faz parte, é um belíssimo processo de amadurecimento do ser humano você reconhecer a diferença e aceitar a diferença. E tem muita vaga disponível para portadores de deficiências no mercado aqui catarinense? Olha só, Santa Catarina, por lei, se a gente for pensar então dentro daquele perfil das empresas que são obrigadas a contratar, hoje nós teríamos cerca de 40 mil vagas no estado todo de Santa Catarina. 40 mil vagas para pessoas com deficiência. Tem gente para tanta vaga? Tem gente para tanta vaga, porque nós temos não apenas essa, por lei, essas vagas elas são para pessoas com deficiência reabilitados do INSS. Então, pessoas que tiveram, passaram por um processo de reabilitação junto ao INSS, elas terão direito também a essas vagas. Só que, das 40 mil vagas que por lei deveriam estar abertas, nós temos cerca de 18 mil vagas preenchidas no estado de Santa Catarina. Tem um potencial? Para um potencial de 40. Se formos pensar em Florianópolis e região metropolitana, cerca de 10 mil vagas, pouco mais de 10 mil vagas, para menos de 5 mil vagas ocupadas, 4 mil vagas ocupadas. Então, nós temos um potencial muito grande de contratação, uma quantidade bastante grande de vagas ociosas. E você, Alberto, é fiscal do trabalho. Você é responsável para fiscalizar essas empresas que por lei tem que ter a sua cota de PD, PCDs, portadores de... Pessoas com deficiência. Você é encarregado de fiscalizar. E se a empresa não cumprir, o que pode acontecer com ela? Ela vai ser autuada, ela vai pagar uma multa, essa multa é per capita, é por trabalhador que ela deixar de contratar. Então, geralmente, como são empresas de porte grande, na maioria das vezes, a obrigação é de contratar um número razoável. Então, ela vai ter que pagar uma multa, uma multa per capita, uma das multas mais altas do que hoje, dentro das multas do Ministério do Trabalho, é a multa por deixar de contratar a pessoa com deficiência. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que se a empresa se recusa realmente a contratar, além da multa, a fiscalização do trabalho faz um relatório, encaminha para o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho tem competência para acionar essa empresa, inclusive judicialmente. E uma vez acionada judicialmente, nós podemos ter, por exemplo, o entendimento de que essa empresa provoca danos coletivos, danos morais coletivos. Porque a partir do momento que eu deixo de cumprir a obrigação de contratar uma pessoa com deficiência, eu estou afetando, eu estou atingindo toda uma coletividade, qual seja a de pessoas com deficiência. Então, eu não estou causando um dano para uma pessoa individualmente, eu estou causando um dano para uma coletividade. E não só para a pessoa com deficiência, eu estou causando um dano para a sociedade como um todo. Porque se eu não promovo a integração de todas as pessoas no âmbito da sociedade, eu estou causando um dano coletivo sim. Então, muitas vezes, uma sentença judicial, ela pode condenar a empresa a pagar altíssimos valores a título de indenização por danos morais coletivos. Então, é mais fácil ter juízo, fazer a coisa certa? Fazer a coisa certa é sempre o certo, né? A gente está vivendo uma fase do nosso país onde nós está cada vez ficando mais claro para o brasileiro a diferença entre certo e errado. agora não adianta a gente só olhar para cima. A gente tem que olhar para os lados, a gente tem que olhar para o próprio umbigo e perceber que a diferença entre certo e errado tem que começar por mim mesmo. Tem que começar pela minha empresa, tem que começar pelo prédio onde eu moro, tem que começar pelas minhas ações. Eu não posso esperar que os meus representantes sejam mais corretos do que o que eu sou. Que eles tenham padrões morais mais rígidos do que o que eu tenho. então tem que começar por mim. Essa diferenciação entre certo e errado tem que começar por mim. E o certo e é assim no mundo inteiro é que façamos a inserção das pessoas com deficiência assim como façamos a inserção de todas as pessoas. Não sei porquê mas me lembrou o Gandhi que falou que seja a mudança que você quer no mundo. Exatamente. A coisa começa de dentro. Grande lição. Grande lição. Pois é, estamos conversando com Alberto Souza Fiscal do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego falando sobre a semana inclusiva 2017 que é desta segunda a domingo 18 a 24 de setembro uma programação extensa aqui na região da Grande Florianópolis que o Fernando está colocando na tela tudo gratuito inclusive com um grande feirão de empregos para pessoas portadoras de deficiências que acontecem no sábado no IFSC aqui da Mauro Ramos. E nas suas horas vagas Alberto você coordena três projetos inclusão dessas pessoas portadoras de deficiências inclusão do aprendiz que não é mais o menor aprendiz é o aprendiz e ainda coordena um projeto de erradicação do trabalho infantil tem tempo para tudo isso? Tem que ter, né? Ou eles são interligados um per meio a outro? Eu diria para você que dentro dos projetos de fiscalização do Ministério do Trabalho para mim são os projetos que conversam entre si são os conversos para mim são os projetos que tem maior alcance social e que conversam melhor entre si porque dependem todos eles dependem de articulação são fiscalizações que elas vão muito além do que fazer um alto de infração de chegar na empresa e fazer um alto de infração são fiscalizações que elas demandam uma articulação um trabalho em rede de educação de educação de sensibilização de ligar os pontinhos fazer com que hoje nós temos várias instituições responsáveis por várias coisinhas então pequenos aspectos do cotidiano de todas essas pessoas garantir que tudo esteja funcionando de maneira articulada essa integração ela é muito bacana e o agente público federal ele acaba tendo sendo um agente articulador por excelência porque muitas vezes quando a gente conversa com algumas categorias que são de órgãos municipais ou órgãos estaduais elas têm alguma dificuldade para conversar entre as diversas esferas e o agente federal o agente público federal ele acaba tendo uma capilaridade ele tem acesso faz uma viagem lá para o interior faz uma viagem para a capital vai a Brasília volta conhece as políticas públicas macro de maneira macro então o que é definido como prioridade para gestão para o plano plurianual que é o PPA quais são as prioridades do Brasil agora nós estamos vivendo o PPA de 2016 a 2019 então o agente público federal por excelência ele tem o conhecimento do que é definido do que é prioridade do montante de verba que vai ser designado para cada ação o que é responsabilidade de cada órgão o que é responsabilidade do executivo o que é responsabilidade do judiciário são agentes que por excelência eles têm mais facilidade para esse tipo de articulação funcionam bem então os projetos funcionam funcionam dentro de todas as limitações que a gente sabe que são próprias de todo o estado hoje em dia não só o Brasil em nenhum país do mundo hoje está se rasgando dinheiro a gente tem que racionalizar as atividades os servidores focar ter objetivos claros metas claras porque as necessidades são infinitas e os recursos são limitados então claro que nós temos dificuldade temos limitações o serviço público ele é feito por seres humanos temos muitas limitações mas temos muito boa vontade então a gente vai fazendo muito bem parabéns parabéns mesmo parabéns a você telespectador que acompanhou esse bate-papo com o Alberto Souza fiscal do trabalho falando sobre a semana inclusiva que acontece de 18 a 24 de setembro o Fernando coloca por favor mais uma vez a programação completa visite no facebook semana inclusiva Florianópolis e do que depende tirar ela da grande Florianópolis e interiorizar Alberto pernas a gente tem que ter pernas para isso e parceiros mas nós já assumimos o compromisso nós fizemos uma reunião com o empresariado a semana passada e surgiu essa demanda essa necessidade muito forte de que a semana inclusiva seja realizada não apenas em Florianópolis mas pelo menos nos municípios que São Paulo desenvolvimento econômico dentro do estado de Santa Catarina então nós já assumimos o compromisso o grupo de trabalho que organiza a semana inclusiva assumiu o compromisso já com o empresariado catarinense de que a partir do ano que vem iremos trabalhar para que a semana inclusiva vá descentralizando vá acontecendo em outros municípios além de Florianópolis vamos esperar e torcer parabéns mais uma vez muito obrigado e obrigado a você telespectador internauta RVEJ bate papo com Alberto Souza daqui a pouco a partir das 22 horas aqui mesmo na TV Floripa a TV que você vê ouve e sente a diferença